Olá, eu estou voltando do México, muito feliz, muito satisfeito, os resultados foram ótimos, o pessoal gostou muito, aproveitou, para mim é muito significativo, estou fechando o ciclo, só estava faltando o México para eu voltar em todas as unidades onde eu já trabalhei como funcionário e agora eu fui chamado como consultor e para mim o que significa então eles me chamarem de volta durante esses dois anos, eu estive de volta no Brasil, no Peru, na Colômbia, em Buenos Aires e agora no México para trabalhar com os workshops de gerência de projetos e liderança para gerentes de projetos. O que significa isso? Primeiro, que a empresa valoriza muito o investimento em relacionamento e liderança e segundo, que a empresa valoriza muito o meu trabalho e a forma como eu apresento e trabalho com esses workshops. Qual a vantagem de eu poder trabalhar como consultor isoladamente? Eu posso oferecer esse mesmo conteúdo que antes era restrito a esse mundo corporativo e de grandes empresas, eu posso oferecer para a sua empresa, não importa qual é o tamanho dela, e eu posso oferecer para pessoas individualmente. Então é nisso que eu estou focando e é isso que eu vou apresentar agora para vocês em uma série de vídeos para ver, primeiro, para que você possa tomar contato com o conteúdo, quais são essas ferramentas, qual é o custo-benefício para se trabalhar com isso e como que você pode sim aproveitar. Pode ter certeza, para uma multinacional me pagar as despesas de viagem e estadia mais as minhas duas horas, para me deslocar daqui do Brasil até o México, para fazer um workshop de três dias com 25 pessoas, não é à toa. Para aprovar uma despesa dessa não é fácil, principalmente hoje em dia, então isso também confirma que a empresa já sabe, já aprovou, já comprovou os resultados, então vale a pena.